O Vitória começou muito bem a Série B, o objetivo é brigar pelo acesso, e fala-se em reforço de peso, já deu uma oscilada ali, perdeu jogos, mas enfim, fala-se em contratar aí pelo menos três reforços pra chegar e ser titular no time do Vitória. Pensando nisso, no vídeo de hoje, eu trouxe aqui sete opções no mercado que eu acho que é possível e que fariam diferença no time do Vitória pra temporada. Não é um vídeo de informação, é um vídeo de opinião. A gente sabe que o Vitória vai contratar uns três, quatro, cinco reforços aí no meio do ano que devem chegar pra jogar, prontos, titulares, e aí eu fiz uma série de jogadores que eu acho que seriam bons pra Vitória e que são possíveis no mercado neste momento. Não é um vídeo de informação, é um vídeo de opinião. Mas antes de começar essa lista, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito pra divulgar o conteúdo do YouTube, pega este vídeo e recomenda pra mais pessoas, e também te recomenda muito mais vídeos como este aqui, futebol, mercado da bola, mais vídeos do Vitória, mais possíveis, prováveis, quem sabe, listas de contratações pro Vitória. Então deixa o teu like pro YouTube ver que tu gosta deste tipo de conteúdo e te recomendar mais deste tipo de conteúdo aqui. Eu sou o Dylan e eu vou fazer aqui uma lista com sete jogadores que, na minha opinião, seriam bons para o Vitória na segunda janela de transferências. Bom, vamos começar com o Jean Dias, do Inter. O cara que fez um bom gauchão pelo time do Caxias, entrou no time do Inter, ele entra, ele joga, mas não joga tão bem, mas assim, quem tá jogando bem no time do Inter? Então botar por um Jean Dias é um pouquinho exagerado. Então um jogador que não tá bem, mas assim, o nível de competição do Inter é outro. Série A, jogador do Copa do Brasil, o do Vitória é a Série B do Campeonato Brasileiro. 32 anos de idade, eu acho que se ele não for ter espaço no Inter pra sequência, pra jogar uma Série B é interessantíssimo. É um cara que, pro nível de Série B, acho que entregaria muito bem e acho que o Vitória poderia se dar bem com essa contratação. Um cara que no Inter não conseguiu ir bem, mas fez um bom gauchão pelo Caxias, pro nível da Série B pode ser um bom jogador. Outro bom nome aí que tá sem espaço é o Chancelor, jogador do Coritiba. Foi afastado do Coxa, não deve ficar no time, não deve ter espaço. 31 anos de idade, venezuelano. O ano passado ele chegou e jogou. E acho que até era um bom reserva no time do Coritiba. O Coritiba resolveu não ficar com ele. Acho que pra times da Série B é um bom nome. Já que ele não vai jogar no Coxa e tem contato na final do ano, a condição desse cara, ele pode chegar e pode ser protagonista em times da Série B do Campeonato Brasileiro. Um cara com uma baita experiência aí, fora da América do Sul. Jogou muito tempo no futebol europeu. Acho que é um jogador interessante pra jogar a Série B. Outro bom nome é o Luan Dias, que atualmente é no Santos. Era do Algua Santa, foi muito bem no Campeonato Paulista. Já nas últimas duas temporadas jogou no time do Goiás, jogou Série B, jogou Série A. Chegou e machucou no time do Santos. Tem só 25 anos. Acho que o empréstimo do Luan Dias pra jogar a Série B pode ser bom pra Algua Santa. Se ele não for jogar no Santos, o cara não tá jogando no Santos. Vem jogar a Série B com a gente, pode ser mais interessante até mesmo pro próprio time que tem direito, tem os direitos dele. Botar no time que ele vai jogar. E acho que chegaria, jogaria e teria grande chance de ser protagonista no time do Vitória. Outro bom meia é o Rodriguinho, jogador ex-Cuiabá. Sem contrato, na Série A ele não vem bem. Não foi bem no Bahia, não foi bem no Cruzeiro. O Guiabá até ajudou o time a ficar na Série A, mas a questão física dele incomoda um pouco. E me parece que ele não tá com tanta moral assim na Série A. Talvez a Série B seja bom pra ele. Ele foi especulado no Juventude. O Juventude acabou fechando com o Nenê. Acho que ele pode chegar agora, e ele pode jogar agora inclusive, porque ele já tinha, tava sem contrato antes de fechar a janela. 35 anos, um jogador pra entrar ali em alguns jogos. E qualidade técnica, o Rodriguinho sempre deve. A questão física dele é um problema. Mas questão técnica, eu acho que é um bom jogador, extremamente qualificado. E pro time do Vitória ter o Rodriguinho pra cada três jogos e jogar dois, eu acho que tu tem um ganho técnico muito grande pro teu time no restante da temporada. Outro bom nome, esse talvez no auge da forma física, que foi muito bem na Série B no passado, é o Fecin. Que atualmente tá no Busan e Park, time da segunda divisão da Coreia do Sul. Fez boa Série B o ano passado pela Ponte Preta, ex-Bahia, ex-Corinthians. Pra Série B ele é bom. O Fecin pra Série B é um bom jogador. 24 anos, joga por dentro como meia, joga pelos lados, tem habilidade, tem drible. E no nível de competição da Série B, o Fecin vai muito bem. Não é espetacular, mas pra esse nível de competição, ele é jogador titular em qualquer um dos times, e acho que seria bom pro time do Vitória. A mesma coisa, o Ismael Silva, que é nome de sambista, atualmente sem clube, volante brasileiro, pouco jogou no Brasil, ele começa num time ali que hoje, acho que nem tá jogando a divisão principal do Ceará, joga na Série A2, Série A3, Campeonato Cearense, acho que é o Kratos do Ceará, alguma coisa assim, eu posso estar engranado. Mas ele começou lá, mas ele fez carreira fora. Jogou na Rússia, jogou na Arábia Saudita, e jogou na Suécia. Acho que é bem possível que o time do Vitória precise contratar um volante no segundo semestre. Tem 28 anos de idade, bastante experiente. Nunca jogou no nível de competição bom no Brasil, nunca jogou uma Série B, nem nada do tipo, mas acho que vale a aposta. Pra jogar uma Série B, acho que o Ismael Silva pode muito bem, tem números muito bons de desarme, o tempo que jogou na Rússia principalmente, ele foi ali um bom jogador. Acho que seria uma aposta interessante, já que deve precisar contratar um jogador para a posição. E por último, aqui um cara que faz diferença em qualquer time da Série B, é o Luka, que atualmente é no Lapahum Warrior, da Tailândia. Ele foi depois jogar uma ótima Série B pela Ponte Preta, e não tem contato longo lá. Vai acabar já agora, no mês, acho que agora é maio mesmo, eu juro acaba, é meio do ano também. Esse aqui é veterano de Série B, jogou muito bem na Ponte, tinha um cara ex-Inter, Corinthians, Bahia, Fluminense, Chapecoense, Criciúma, Cruzeiro, tá com 33 anos, jogou outras equipes fora, é um cara rumo a time. O Luka tem essa característica. Ele não é um cara espetacular, mas ele sempre arruma os times. No Inter ele fez isso muito bem, em outros times ao longo da carreira ele fez isso. Ele faz um arroz com feijão muito bem feito, tá com 33 anos, e na Série B, o ano passado, ele fez 15 gols em 28 jogos pela Ponte Preta. Então, um número muito, muito, muito bom. Ter um jogador assim, para agregar no teu time no segundo semestre, eu acho que para o Vitória seria excelente. O Luka chegaria, jogaria, e seria importante, seria provavelmente o protagonista no time do Vitória. Mas enfim, comenta aqui embaixo a tua opinião, o que tu acha de jogadores, do Luka, de todos os nomes que eu trouxe aqui, que eu acredito que seriam bons nomes para o Vitória no segundo semestre. Concorda, discorda, enfim, comenta aqui embaixo a tua opinião, muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau.